Bem-vindos à degustação guiada Tirolês. Saborear um queijo tipicamente francês exige preparo. A melhor dica é retirar do refrigerador 30 minutos antes de iniciar essa viagem. Corte algumas fatias fininhas, mas deixe a peça de queijo à sua frente. Aproxime do rosto antes da primeira mordida. Deixe o aroma te levar à França. Como se estivesse navegando agora pelo rio Sena. Coloque um pedaço na boca e feche os olhos. Permita que sua língua absorva toda a suavidade. Já pode abrir. Morda levemente e sinta toda a cremosidade. O gosto do queijo é quem viaja agora por toda a sua boca. Salta ao paladar um amargor suave e faz transbordar uma sensação muito agradável. Sua língua pede mais. Deixe ir. Coma o segundo pedaço e sinta o sabor emergir agora ainda mais intenso. Gostou de explorar toda a suavidade do brie? Na próxima viagem, combine com os sabores doces como damascos e geleias de frutas vermelhas. Se quiser ousar ainda mais, sirva junto à elegância de um bom e aromático Pinot Noir. Queijo Brie Tirolês Queijo para saborear de olhos fechados. O queijo Brie Tirolês Queijo para saborear de olhos fechados. O queijo para saborear de olhos fechados.